Bom, aqui é a infraestrutura do acampamento do Sem Teto do Japão. Tem até uma TV de plasma aqui, ó. TV de plasma, só. O Sem Teto aqui é sofisticado. Essa daqui é a rainha do Sem Teto. Aqui os Melequeno do Sem Teto. Todos os Melequeno do Sem Teto tem um iPad. A vida aqui não é difícil com esses pedidos. Aqui, ó. Tem até um dog aqui, ó. Fazendo um movie make. Não. Ela só se pede permissão. Você permite fazer um vídeo? Eu tô falando sobre, é uma matéria sobre os Sem Tetos do Japão. Aceita? Aceita. Não? Aqui são pessoas que estão lutando pelas terras devolutas. Tem até a bandeira do Zé Rainha ali. Esse aqui é complicado pra mulher. É. 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 Olha o show. É que que é. Tem que é o cujo aqui. É. Não, não. 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 eu estava falando aqui, que é um acampamento do Zé Rainha, então, eles dominaram aqui a fazenda aqui do rei do corno, bicho, quase foi com a careca do outro, caramba, falcão, águia, urubu, morcego, não perca, o bagulho aqui é chique, tem até plantação de melancia, ali ó, a melancia no meio do mato, olha lá, filma aí, espera aí, deixa eu pegar, calma, calma, deixa eu pegar a melhor posição aqui, a gente vai filmar, toca na careca, que ele vem buscar na careca, velho, vai, pode mandar, caraca, arrasante, aí, alimentando os urubus, humilhei, né, humilhei, é o falcão, alimentando falcão, gavião, não é urubu, não é falcão, mas é gavião, confira aí, é gavião, então tá, pensei que era do batman, os morcegos, 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 oh,